E está se aproximando uma data doce e que para mim é a melhor data do ano, a Páscoa. E nas próximas semanas eu vou trazer dicas de presentes e mimos para você presentear ou até mesmo para você vender. E a dica de hoje é buffet de brigadeiro. E você precisa de uma caixinha organizadora que você encontra com facilidade. E de primeiro lave muito bem e depois higienize secando ela com um papel toalha e um pouquinho de álcool. Eu aqui estou usando em uma das divisórias dessas maiores doce de leite cozido na panela de pressão. Aí misturei com um pouquinho de creme de leite, não foi a lata toda. E coloquei num saco de confeitar para facilitar na hora de colocar. A outra dica é um ganache de chocolate. Derreter no micro-ondas chocolate e creme de leite. Misture bem até que fique bem lisinho e depois reserve para adquirir consistência. Eu aqui coloquei num saco de confeitar e estava usando já um bico aqui, mas não tem necessidade. E depois eu só vim colocando nessa outra cavidade maior. A minha caixa organizadora são três cavidades grandes e oito cavidades pequenas. Então nessa terceira agora eu venho colocando o chocolate bis. E estou usando o bis branco. E agora nessas cavidades menores eu venho colocando balinhas de goma. Enfim, você vai ver todos os doces que eu utilizei. Mas aqui você vai usar os doces que você gosta, que a pessoa que você vai dar de presente gosta. Certo? E isso é totalmente opcional. Nessa segunda eu coloquei essas gominhas que tem o formatinho de banana e são um pouquinho ácida. Que é tudo de bom. Dá para equilibrar bastante com os brigadeiros e os demais doces. Aí depois utilizei M&M's de chocolate. Utilizei também três rolhas de paçoca de amendoim. Aqui é opcional, você pode também desmanchar que vai ficar bem legal. E aqui do lado eu coloquei amendoim de chocolate. Usei também aquelas gominhas com o formato de coração. E aqui do lado também é amendoim, só que eu optei pelo colorido. E aí para fechar com chave de ouro eu coloquei aqui pedacinhos de brownie de chocolate. Que você já aprendeu a fazer aqui no canal também. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link da receita. E que dá um tchan nesse buffet de brigadeiro e brownie de chocolate. É tudo de bom, né? E aí depois finaliza com uma fita de seu gosto. Eu aqui estou usando uma fita marrom, que é o que eu tinha em casa. Fiz os acabamentos com cola quente. Utilizei também um laço da própria fita. E aqui eu trouxe uma dica usando uma caixinha organizadora menor. Bem legal agora para presentear na Páscoa. E também para as crianças. A outra é um pouco maior. Então dá legal para uma família. E para adultos, porque os adultos também vão agradecer essa quantidade aí de doces. Eu aqui estou colocando M&M de chocolate. Amendoim de chocolate. E aí depois eu coloquei dois tipos de goma. E para as cavidades do meio eu vou colocar brigadeiro. Então em uma panela eu coloco o leite condensado. O cacau em pó. E aí já misturo bem. Coloco também a manteiga ou a margarina. O chocolate, que aqui você pode usar o meio amargo. Para dar uma equilibrada bem legal nesse doce. E por fim eu coloquei o leite. Você pode colocar creme de leite também. Misture bem leve ao fogo até que fique um brigadeiro de colher. E aí depois brigadeiro pronto e frio. É só colocar nessas cavidades do meio. Eu uso aqui um saco de confeitar para facilitar na hora de colocar. Mas você pode colocar também com a ajuda de uma colher. E está pronto. É simples assim. Agora é só fechar a tampinha. E para essa menor eu fiz uma decoração totalmente de páscoa. Recortando um coelhinho. Num papel contact preto. E para ficar ainda mais com cara de coelho. Com um algodãozinho eu fiz uma bolinha e coloquei aqui no rabinho do coelho. Colei com cola quente. Só para dar um toquezinho de coelhinho da páscoa. E para finalizar eu estou usando também um lacinho preto. Que combinou com o nosso coelhinho. Eu estou usando materiais que eu tenho em casa. Mas você pode escolher o coelhinho de outra cor. O lacinho também. Isso é opcional. E agora é só presentear ou vender esses deliciosos bufês de brigadeiro. E vai fazer o maior sucesso. Se você gostou desse vídeo já deixe o seu like. Compartilhe com todos os seus amigos. Para quem está chegando agora seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber toda a notificação. Um beijo bem docinho. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri